CAPÍTULO 267 – VERDADES O QUE? Quem você pensa que quando o garoto terminou de dizer aquilo, nenhum deus teve a ousadia de se levantar da cadeira, mas isso não quer dizer que ele conseguiram ficar calados, e essas palavras saíram das bocas deles como se fossem uma espécie de espasmo. A simples ideia que o garoto jogou naquela mesa era inconcebível. Os deuses antigos não conseguiam sequer pensar em um universo sem a tutela deles. Também, havia um outro ponto que, talvez, vinha do subconsciente e nem mesmo eles entendiam que era o fato de que os deuses simplesmente não sabiam viver de outra forma. Veja bem, desde o início da criação e do nascimento dos primeiros deuses, cuidar da criação e interferir em tudo sempre foi a vida dos deuses. Os deuses antigos viveram mais do que muitos planetas, estrelas e galáxias, e sempre viveram daquela forma. Aquilo era a única coisa que eles sabiam fazer, e o único dever que eles já conheceram, mudar isso era algo que mesmo o mais louco deus não conseguiria sequer cogitar. O garoto sabia bastante sobre os deuses, afinal, apesar do ódio que ele criou pela raça, quando criança o garoto estudou sobre eles, pois a adoração aos deuses era tudo o que importava naquele tempo, então ele tinha uma noção de quão perturbadora era aquela proposta. E foi justamente por saber disso que, no momento que aqueles deuses demonstram estar chocados com o que ele havia dito, ele interrompeu-os, dizendo, Quem eu penso que eu sou? Vocês iam perguntar isso. Esse tipo de pergunta é exatamente o motivo de eu querer que vocês fiquem longe de tudo. Por toda a vida infantil que eu pude aproveitar, eu fui obrigado a estudar sobre vocês e ouvir infinitas ladainhas sobre como os deuses eram grandiosos, sobre a eternidade deles, os seus feitos e sobre como eles eram os nobres defensores da criação e da ordem. Que tudo ainda estava de pé e nós existíamos somente por causa dos deuses. Foram historias que me maravilharam por um tempo e eu confesso que um dia eu acreditei em vocês, que eu admirei vocês. Mas quando eu fui jogado a um mundo real, onde aquelas fantasias deveriam estar em consonância com a realidade, quis decepção. A única coisa que eu vi era que vocês, somente vocês, estavam fodendo com tudo. Aquelas foram palavras duras e sinceras que atualmente qualquer um concordaria, mas isso não se aplicava aos deuses antigos. Assim que o garoto terminou de dizer aquela última frase, Louque franziu os senhos e respondeu, Quantos anos você tem? Quanto tempo você já viveu para sequer ter uma ideia do que nós fizemos e fazemos pela criação, da nossa importância numa conjuntura universal? Não use comparar a sua sabedoria com a de um de nós. O garoto estava estranhamente calmo e ele esperou até que Louque concluísse tudo o que tinha a dizer, para só então responder. Não confunda conhecimento com sabedoria. Logo após dizer aquelas palavras, o garoto prosseguiu. O conhecimento de vocês é enorme, mas vocês não aprenderam nada. Vocês não compartilham o que sabem, os seus atos não têm consequências, vocês não aceitam ser contrariados, vocês sequer pensam no futuro enquanto exploram cada gota do presente e da vida daqueles controlam. Vocês não cuidam da criação, vocês escravizaram ela. Nem palavras sensatas conseguem vencer a estupidez. O garoto estava dizendo a mais nua e crua verdade para os deuses, mas eles não queriam acreditar ou sequer ouvir aquilo, então foi a vez de Rá entrar na discussão. Escravos. Nós escravizamos a criação. Você faz ideia do que é dedicar cada minuto do seu tempo, bilhões de anos de vida, a um propósito e nunca se desviar dele. É isso o que nós fizemos pela criação. Do meu ponto de vista, os verdadeiros escravos aqui somos nós. Rá disse aquelas palavras com uma convicção inabalável. O garoto, por sua vez, não conseguiu acreditar no absurdo que tinha escutado e ele tratou de olhar para cada deus naquela sala, antes de chegar a uma constatação chocante. Minha nossa, vocês realmente acreditam nisso? O garoto falou como uma expressão de espanto que pouquíssimas vezes surgiram em sua face durante toda a sua vida. Vocês realmente não veem o que está bem na sua frente ou vocês fecham os olhos para não ver? O garoto completou, dando a fala para qualquer deus que quisesse refutá-lo. Cego é você, que não vê quantas vidas se perderam quando você começou toda essa loucura e lutou contra o Jeb. Thanatos respondeu o garoto com uma acusação. O garoto sacudiu levemente a cabeça e apontou para Jeb enquanto dizia, eu não matei ninguém. Tudo que aconteceu ao meu planeta foi obra dos ataques daquele ali. Após dizer aquilo, o garoto prosseguiu. Se vocês realmente acreditam na nobreza do que fazem, eu tenho uma pergunta. Algum de vocês nesta sala daria a vida para proteger um planeta ou talvez uma única vida? Melhor, vocês fariam isso para proteger um deus de nível mais baixo que o de vocês? A pergunta do garoto foi imediatamente respondida com um riso irônico de Belenos, antes de uma resposta direta. Eu sei o que você está tentando fazer, mas não queira comprar o peso de nossas vidas. Ou dessa vez foi o garoto que riu, antes de fazer outra pergunta. E o que faz de você tão especial? O que você pode fazer? E o que te permite fazer o que faz? A sua força? Um breve silêncio surgiu e as perguntas do garoto não foram respondidas até que ele mesmo dissesse. Se esse é o parâmetro de vocês, então é melhor você se matar ou me servir, porque afinal você é mais fraco do eu. Belenos não sabia onde enfiar a cara, muito menos como responder aquilo. Em outro acento, Ares estava com um semblante de desprezo enquanto olhava para Belenos e murmurava. Talvez fosse melhor que você se matasse mesmo. Você só nos trouxe vergonha. Assim que aquele murmúrio terminou, algo inacreditável aconteceu. O garoto saiu em defesa de Belenos. Então por que você ainda está vivo? O garoto fez essa pergunta para Ares enquanto franzia os senhos de raiva e antes de completar. Ele entrou em uma luta e perdeu, mas ele teve a coragem de me enfrentar. O fato de você sequer ter tido essa coragem me diz duas coisas, ou você é mais fraco do que ele, ou você é um covarde. Ares queria se levante a rasgar a garganta do garoto ali mesmo, com os próprios dentes, mas ele ainda se lembrava da última vez que se levantou, então ele ficou sentado enquanto o garoto continuava, dessa vez com um discurso ainda mais duro. Vocês destroem mais do que constroem. Vocês escravizam mais do libertam. Vocês emburrecem mais do que ensinam. Vocês matam mais do que salvam. Vocês não respeitam nem uns aos outros. Vocês precificaram as nossas vidas. Vocês são os últimos seres dessa porra de universo que podem dizer que fazem algum bem para a criação. O garoto terminou aquela primeira parte perdendo a compostura e gritando raivosamente desde que eu pisei neste lugar. Eu fui desrespeitoso porque eu queria mostrar que vocês não sabem ser contrariados. Vocês são piores do que um bando de crianças pirracentas, porque são infantis e têm poder para agir como agem. Vocês são tiranos. Vocês têm bilhões de anos, mas com a sabedoria e o bom senso de um recém-nascido. Até agora, somente dois de vocês nesta sala demonstraram ter algum tipo de discernimento e alguma compreensão sobre o quão fundo na merda vocês estão e como estão puxando todo o universo junto com vocês. O garoto encerrou aquelas palavras enquanto olhava para o pai de todos os eus. Façam um favor a si mesmos e cresçam, evoluam. Deixem-nos em paz e quando vocês estiverem prontos sejam os malditos heróis do universo. O garoto se exaltou novamente, antes de baixar o tom e completar. Quando vocês tiverem um pouco de discernimento sobre o bem e o mal, acabem com guerras, curem os enfermos, salvem a criação. Esse é o papel de vocês. Mas, no momento, vocês não são capazes de cuidar de uma galinha. O garoto jogava uma verdade atrás da outra e até tentava inspirar aqueles deuses a fazer o que era verdadeiramente correto. Mas, como o próprio garoto disse, eles eram como crianças pirracentas e alguém tinha que tentar argumentar com aquilo que era incontestável. Freya chegou a abrir a boca para dizer algo, mas o garoto logo tratou de interrompê-la, dizendo, antes que vocês tentem se defender ou se justificar, vocês devem saber de algo. Durante o meu caminho para chegar onde estou, eu descobri muitos segredos sobre o universo e, principalmente, sobre a energia espiritual. Alguns desses segredos podem ser compartilhados e até ensinados, mas outros não podem ser colocados em palavras e não há como criar um ensinamento sobre como se chegar neles. Porque eles não têm forma ou são. Eles só podem ser sentidos por aqueles que chegam a essa verdade. Enquanto o garoto dizia aquilo, os deuses se entreolhavam como se ele fosse um louco. Eles sabiam tudo sobre o universo e os seus segredos. O que diabos um humano poderia saber e eles não? Foi aí que o garoto completou como uma revelação que chocou a todos naquela sala. Não existem palavras para descrever a totalidade do segredo, mas eu posso descrever uma ínfima, mas importante parte daquilo que eu senti. Eu senti o ódio. Eu senti rancor, de 243 bilhões de almas que morreram sem nenhum motivo. Naquele instante, todos os deuses ficaram perplexos. Aquele era o exato número de almas que foram sacrificadas durante os dois selamentos universais. Zeus era o mais perturbado entre todos ali, e foi justamente olhando para ele que o garoto encerrou essa revelação. Até hoje eles não sabem por que morreram, mas eles esperaram bilhões de anos para que pudessem ter a chance de expressar todo o ódio que eles têm por vocês. Eu assumi e carreguei a vontade deles. Eu consegui um pouco de justiça por eles. Vocês querem me julgar? Vocês querem se defender? Então me digam quem de nós segue a justiça? Quem de nós é o protetor e o algoz da criação? O garoto encerrou aquele primeiro ato da reunião, deixando cada deus naquela sala.